Na abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, fez um balanço das atividades no ano passado. Ele lembrou que a Corte reduziu cerca de 40% o número de processos distribuídos nos últimos dois anos. O presidente Lula destacou as duas reformas do Judiciário realizadas em seu governo, que permitiram, por exemplo, dar mais agilidade aos processos. Lula destacou também que o conjunto de projetos de lei encaminhados pelo governo ao Congresso já começam a surtir efeito. E citou os projetos já aprovados e sancionados que criam as novas varas de Justiça Federal. O presidente também destacou a votação da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol e a lei de falências, como as principais ações do Judiciário em 2009. Em todas as suas instâncias, o Judiciário brasileiro mostra-se sólido e atuante nas missões constitucionais. Mais do que isso, está engajado no prosseguimento das reformas que tornarão o sistema de justiça ainda mais rápido e, sobretudo, acessível à população.